Em 2016 está obrigado a entregar a declaração do Imposto de Renda quem esteve em rendimentos tributáveis em 2015 de valor superior a R$ 28.193,91. Não tendo esse rendimento tributável, também está obrigado a entregar a declaração quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000. Ainda está obrigado quem em 31 de dezembro de 2015 teve posse de bens acima de R$ 300.000. Importante dizer que quando se trata de imóveis ele verifica pelo valor de aquisição do bem. Neste ano nós tivemos algumas novidades no programa. A Receita Federal esse ano criou no programa uma modificação em relação à entrega. Ele terá um botão que fará três funções que o programa fazia no ano anterior. Ele precisava verificar a pendência, gravar a declaração para a entrega da Receita Federal e depois transmitir. Esse ano ele tem um botão entregar a declaração. Esse botão imediatamente fará a verificação de pendências. A declaração já estará gravada e vai fazer a entrega da declaração de imediato. Exceto se naquele primeiro momento na verificação de pendência encontrou alguma dúvida que ele precisa refazer. E este ano a Receita espera receber aproximadamente 28 milhões e 500 mil declarações até o dia 29 de abril.